... para compor uma vitrine, iluminação, cor, expositores e o principal, os produtos, né? O que você vai vender? Porque não adianta nada, uma vitrine está com uma cenografia maravilhosa, né? E aí, de repente, a pessoa entende qual que é a proposta, o que essa loja entende, né? Qual que é esse produto, né? Fica assim, está perdido. Você tem que ter uma identidade de marca muito forte para que você consiga trabalhar uma vitrine super cenográfica e deixe o produto, né? Você vai deixar o produto em cima do banco. Então, como é certo de iluminação? Eu trouxe a Casa Santa Helena, ela não existe mais, na verdade. Agora, ela passou na TVC, que é da Oscar 3, né? Foi feito um projeto de iluminação e a Casa Santa Helena fundia produtos para casa, né? Então, cama, mesa, banho, prato, os palieres, né? E aí, toda a proposta de vitrine, a gente pensa que é aqui. Mas, na verdade, ela se funde com a arquitetura. Então, isso assim, uma proposta mais negra, né? Em termos de uma iluminação. Poxa, mas eu vendo comida, eu vendo doces, eu vendo acessórios, bijuterias. Qual que é um trabalho nisso? Porque aqui é um exemplo grande, né? Aí você trabalha com pontos focais direcionados para o produto. E para que você consiga fazer isso? E você consiga fazer isso?